Oi gente, boa noite então. Eu tô filmando aqui o resultado de uma petição que nós fizemos, petição assim nós fizemos, o Vilde gravamos, né? Que aqui a rua era muito escura, faltava iluminação, as meninas que moram aqui próximas, as vizinhas que são senhoras já de idade, pediram pra fazer o vídeo, então nós fizemos o vídeo, tá? Então hoje eu quero mostrar pra vocês que o prefeito nos atendeu, assim como os responsáveis, né? Pelo fato que aqui realmente tava muito escuro. Olha, vou mostrar pra vocês, essa era a rua, esse pedaço era completamente escuro, certo? Então olha aqui, ó, essa madrugada em torno de, nós estávamos acordados, tá? Quatro horas da manhã a prefeitura veio, desceu, o caminhão da prefeitura, e eles nos atenderam, tá bom? Então tá aí a iluminação, essa rua aqui é no centro, tá? É a rua Pernambuco, aqui esquina quase com a rua Arthur. Então os vizinhos estão satisfeitos, ó, nós temos pessoas idosas ali, um escritório de advocacia, ali moram pessoas idosas, aqui mora uma advogada, então nós temos pessoas que necessitam realmente da iluminação. Na rua de baixo, virando à direita, tem deficiente visual, aqui a grande maioria de pessoas que moram nos centros é a maioria de pessoas idosas, são pessoas que moram em Sorocaba, nasceram em Sorocaba, criaram os filhos em Sorocaba e continuam. Então agora aqui, ó, os alunos que descem lá da escola Estadão, que fica lá em cima, lá na esquina, eles já vão descer com maior segurança, eles já vão se locomover, funcionários, pais, mães, ali tem um conservatório de música, tem muita criança também que estuda, então tem a escola pública e tem um conservatório de música, não é? E mais à frente, atravessando a avenida, tem um lar de idosos. Veja só, agora ficou muito melhor pra gente poder circular. Nós temos que agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Primeiro lugar a Deus. E agradecer o nosso prefeito Rodrigo Manga, né? Que nos ajudou, nos ajudou. Não foi um pedido do Ipanema Clube, não foi um pedido de um grande, digamos, um grande nome, mas foi pedido de cidadãos, pessoas simples, né? Que vivem aqui, que com certeza deram voto de credibilidade a ele através do voto, né? Que o elegeu hoje, ele é prefeito de Sorocaba. Então, parabéns Rodrigo Manga, que você continue sendo essa pessoa humilde, cristã que você é e um bom, um ótimo administrador de Sorocaba, tá? Continua sim que você vai seguir uma carreira grandiosa e vai chegar onde você quer, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe ricamente na Lídia Araújo Leite de Sorocaba, São Paulo, para Sorocaba e todo o Brasil. Um abraço!